Se o mundo lá fora quer japunhalar Lembre-se, se eu for, eu sou poeira estelar Tudo que importa é o amor e nada mais Tudo que... Vocês nem sabem a letra, né? É que eu não decidi esse verso ainda Tudo que nós somos é apenas o que a gente faz Quem é esse círculo que me lota os planetas? Por que é que desvia dos nossos planetas? Só pra ver... Deus pelo amor irá o quanto a gente pode suportar Pois nos sombros o verso das memórias Se o mundo lá fora quer te apunhalar Lembre-se, se eu for, eu sou poeira estelar Tudo que importa é o amor e nada mais Tudo que nós temos é apenas o que a gente faz O que é que a gente faz E agora eu vou chamar o Guerra que escreveu essa música Que eu vou cantar agora comigo Gilberto Gil, gente! Eu vou cantar agora com a gente 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 Eu vou cantar agora com a gente